Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um vídeo para colocar no YouTube aqui no seu tablet multilaser ou no seu tablet. Primeiro você vai entrar na câmera e vai escolher aqui ó, gravar e câmera, coloca em vídeo. Bom, depois você vai vir aqui ó, vamos configurar esse botão, se você quiser fazer um vídeo, ó, mono, vou deixar aqui ó, mono, é, cinza, sépia, negativo, ó, transpôster e água. Aí ó, você pode forneir o ninho, tá, ninho. E aqui ó, você escolhe, deixar automático e aqui, qualidade do vídeo, você coloca YouTube, YouTube, alta, 5M, e esse daqui ó. E a tela vai expandir. Bom, aí você começa a filmar o seu vídeo. Bom, você vai pegar, vamos testar aqui rapidinho, o negativo. Negativo, negativo, negativo. Pronto, agora ó, eu acho que, pelo que eu percebi, vamos testar aqui o negativo, a luz está acesa, agora eu vou apagar. Bom, então você põe aqui, qualidade do vídeo YouTube. Aí você clica aqui, e começa a filmar. Aí quando você apertar e fazer bi, uma coisinha, está filmando. Olha lá, ó. Bom, e você também pode ver a parte 2 que eu vou fazer, que é... Como converter esse vídeo aqui, pra você poder colocar ele no YouTube. Bom, então, até o próximo vídeo nesse canal. Até.